A VK tenta colocar o rosto pra fora da casa, justamente no Pixel jogando granada, então isso mostra o nível de cuidado que a VK tá tendo realmente pra se preservar. Corujão dá pra circuito. Ah, e esse CC, véi? Nossa, CC é cartão clonado. Caralho, safe inteira na inf, cara. Eu marquei um campo aí como CC. É, cartão clonado. Ah, é o do Polar. Não. Caralho. Ah, a Champion of Cup, a Champion of Cup lá. Segunda queda, hein? A Z8 venceu mais camp esse ano que a SET. É, mas tem a relevância, né, dos camp. A SET só venceu a Master e a L esse ano. O resto tudo perdeu. Isso sem o Mythic, né? Isso sem o Mythic, agora segundo o Split, meu amigo. Bom, desde que não tem o Upgradezinho lá, né? Upgrade, Zé Glândia. Ó, Diego. Caralho, nem para, Lutz. SET só venceu a ver, cara. O foda de estar no meio da safe é isso aí, ó. Vai vir gente de todo canto, pô. Comunicação deve estar uma bagunça uma hora dessa. Tem cara aqui, tem cara ali também, ó. Tem cara vindo aqui, ó. Tem cara aqui, guys. Ajuda aqui. Tem cara... Olha o tanto de gente no minimapa, véi. Meu, Diego. Ô, Diego. Meu! Credo, véi. Mano, Diego joga muito, véi. Limparam! Meu Deus! Eita, caralho. Tá maluco. Ó, tu acha que esses caras vão amanhã em 20 pra PMW ir lá? Pode ser que sim, cara. Ou vai ganhar a SET que foi a última campeã? Ah, é real. Verdade. Acho que pode ser uma SET, hein? Não, mas eu acho que... Mas eu acho que vai depender da Américas. Eu ia falar isso agora. Acho que talvez vai o melhor time BR das Américas, tá ligado? Vai depender das Américas, pá. Porque tem mais olhares na Américas do que no BR, né? E... E outra... Não vai ser dois times de uma região só. Tipo, até se você for ver na última, tá ligado? Eles pegaram um time de qual região que foi, hein? Eu tô bastante curioso pra saber a quantidade de eliminações que... Tipo, só pra ter mais bandeira, tá ligado? Mostrar que tem vários países e tal. É um de cada país, não é? Sim, sim. Não vamos pegar repetido. Nossa, real, cara. Foram um time BR só. Eu acho que pode ser quem vem na Américas mesmo, véi. Que teve times barrigando no posicionamento deles. Né? Tem mais relevância, né? Ou eles peguem o campeão regional das TMPL, né? Brasil, Latam, NA. Será, véi? Ah, lembrei. Na PMW passada, lá... Tipo... O Chivas jogava no Latam, tá ligado? Que nem a TQ, só que a TQ representou a Argentina e o Chivas representou o México, tá ligado? Aham. É, isso que eu quis dizer, tipo... É, mas no Brasil só tem um, né? Sim. Bandeira do Rio Grande do Sul. Quando é que é a PMW, hein? É, eu acho que antes de julho. Caraca, esse cara da Lázaro tá vivo ainda, véi. É, agora que eu vim. Tá. Olha o lugar. Olha o lugar. Aceitou? Não vai se entregar. Melhor do que da TQ para os outros, tá lá. É isso. Teve muito o que fazer, não. Pra falar a verdade. Top 3 pra VK. Apesar de tudo, foi bem até, não. Excelente jogo. 3x2, hein? Não. É... Temos um... 4x3. Nossa, o save fechou tudo ali, véi. No finalzinho, ela vai se fugir da infe. Exatamente. E o Diegão aí pode ser um dos principais aí, aparecer realmente nos MVPs aí dessa queda, né? Pelo trabalho realizado, vamos acompanhando. Hum, essa guerra do Mufasa pega, hein? Nossa, ele segurou um pouquinho menos. Mas é uma situação difícil, né? A posição alta ali pra própria Influence Rage dificulta muito a movimentação da Ryze. São agora somente as duas equipes. Lembrando que a Ryze já perdeu no Neko. Então, tem Rafinha e a Mufasa... Caralho, Mufasa. Tu já viu que nesse pixel não dá certo, porra. Muda o pixel. Mas o save fechou pra Ryze. O caralho, tá com tudo lá. A gente vai ter que descer e vai ter que se movimentar. Aí você tem um ponto, vamos ver. Exatamente. Eles estão em vantagem numérica. A Influence Rage tá em vantagem numérica. Meu, Rafinha. E eles vão, hein? A Ryze tem negativa pra trabalhar. Coitado do Mufasa. O Federal vai sem medo, né, velho? Ó como ele vai. Nucou um. Já deixou de ser em vida. Ele vai, ó. GG. Cara, logo o título aí. Fala lá, final. Dá-lhe, Fershort. Meu Predict Influence Rage. E vai um beijo especial pra todo mundo que critica a Pauli. Fala dela, bora. Fala dela, aí. Tá aí, né? Realmente o resultado é excelente. Apesar de ter aguardado o momento certo pra agir. Quando agiu a Influence Rage foi incisiva realmente, né? Vimos alguns jogadores...